Este programa tem o apoio da Xamir Opticals. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Xamir lançou as lentes Xamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Xamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Xamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em xamir.pt Começa agora mais um Porque Sim Não É Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Olá, eu sou a Judite França, comigo está o Bruno Vieira Amaral. Ia-te chamar-me Vieira Cardoso. Pode ser, é sexta-feira, Judite, chama-me o que quiser. É isso. E hoje vamos falar de um termo que se está a tornar viral e que expõe uma tendência crescente nos relacionamentos amorosos, mas basicamente porque agora tem um nome. E é um nome, claro, é um nome em inglês chamado cushioning, que vem de almofada, de almofadar ou de amortecer. E basicamente é uma tendência que consiste em manter em aberto opções para além do relacionamento estável em que está o casal. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Judite. Olá, Bruno Vieira Cardoso. Como está, Eduardo? Agora vou-me gozar até para a próxima semana. E isto é uma tendência porque agora tem nome, não é? Porque não é de agora. Segar antes, sem mensagens era mais difícil de fazer. Os lindos, sem mensagens era sobretudo mais fácil não se perceber que se fazia, não é? Mas sim, isso eu acho que sempre aconteceu. Por que não? Porque faz parte daquilo que é o modo de estar de algumas pessoas. Mas eu acho que há pessoas que quando têm uma relação em que se identificam, onde se sentem bem, basicamente, etc. Enfim, não andam a dormir para o mundo, não fazem um voto de castidade com a vida. Mas, no final de contas, acabam por estar tão dedicadas àquela relação que tudo o resto não merece uma importância por ir além. E há outras pessoas que funcionam num registro mais ou menos oposto. Às vezes com várias relações em carteira. Às vezes é um namoriscar. Às vezes é um devaneio ou outro. Às vezes são as ex-namoradas. Acho que todos nós conhecemos pessoas que fazem a questão de manter com as ex-namoradas ou com os ex-namorados uma relação que não é só uma relação de amizade. É ali um híbrido entre uma relação de amizade e mais qualquer coisinha que às vezes quem está com essas pessoas neste momento não percebe muito bem. Mas sim, sempre fez um bocadinho de parte. Porque há pessoas que, no fundo, hoje estão aqui, mas nem sempre imaginam que esta relação onde possam estar tenha todos os recursos que valham a pena para aquilo que elas esperam. Mas tem de existir, pelo menos, uma sensação de insatisfação em relação à relação em que se está. Olhe que não obrigatoriamente, Tite. Olhe que não. Às vezes se faz lembrar aquelas expressões que são utilizadas, nem sempre de uma forma muito adequada, mas pelo menos expressiva. Há pessoas que têm uma certa natureza que favorece este tipo de coisas e que, mesmo que estejam bem, de alguma forma não conseguem passar sem esse tipo de pontos para outras relações. Até porque, nessas circunstâncias, mais do que não estarem bem, estas pessoas precisam muito de se sentirem apaparicadas, de se sentirem como alvos de cuidados, de atenções e, de alguma forma, despertarem atrações, pelo menos, que faz com que o seu amor próprio cresça e não conseguem simplesmente passar sem isso. Eduardo, este tipo de procedimento, chamemos-lhe assim, é o equivalente a uma traição ou é pior do que uma traição? E eu estou a falar aqui daquelas traições, vá. O que acontece? Uma vez, não estou a falar de uma traição continuada, este tipo de comportamento, a mandar mensagens, a alimentar esperanças, a manter ali uma saída de emergência aberta, é pior ou não que uma traição? Ó Bruno, eu acho que a nossa imaginação, começando por aí, é uma espécie de paraíso fiscal para as infidelidades humanas e, mesmo aí, se nós formos avaliar milimetricamente, se calhar já estamos a trair um bocadinho, sem dúvida nenhuma. Quando isto é feito, tal como diz, com as pessoas a alimentarem, a dar gás, ou uma relação a alimentarem as esperanças, como às vezes as pessoas, de uma forma muito bonita, acabam por dizer, eu acho que estão manifestamente a trair, podem sempre argumentar que não estão a trair por atos. Não, uma mensagem, uma mensagem é um, não são só palavras, é mais do que isso, é um ato. Sim, e depois tem muitas entrelinhas, muitas vezes, e, portanto, nessas circunstâncias, claro que é um ato de traição. Claro que os verdadeiros profissionais destas coisas, da mesma forma como enviam mensagens, assim as apagam. Há, no entanto, algumas aplicações que depois, quando alguém nos responde, reabilita as mensagens anteriores, e aí temos um grande 31. Ou há algumas que permitem pôr essas mensagens numa espécie de arquivo, mas lá está. Há pessoas que vivem este tipo de relações de uma forma muito militante e que não conseguem passar sem isso. E, portanto... Mas porque precisam de validação? De mais validação? Porque precisam de se sentir adoradas, porque, no final de contas, são muito mais vaidosas do que elas imaginam. E, portanto, tudo aquilo que têm parece nunca chegar, nunca saciar, a vontade de vaidade, ou a necessidade de vaidade que acabam de ter. É mais isso. E também uma necessidade de segurança, no sentido de, bem, se esta relação não correr bem, tem logo aqui... Algo que já está em andamento. Já está, já está. Para o que quer enviar. No meio disto tudo, ninguém fala é da outra parte que está a receber mensagens e que, se calhar, está completamente desconhecedora do facto. Não sei. Não sei. Será que está aí, Eduardo? Eu acho que muitas vezes não está, Estite. Ok. Estite e Bruno, acho que muitas vezes não está. Acho que, em algumas circunstâncias, estará, mas em muitas, provavelmente na maioria, é uma dança a dois que, no fundo, tem um perímetro muito definido, de parte a parte, e com o qual, manifestamente, há este compromisso de se viver com tudo que uma relação dessas acaba por trazer. Agora, eu acho que há antídice da segurança, por curioso, que possa parecer, porque, quando nós estamos muito seguros de uma relação, nós podemos ir a jogo com ela e podemos ir a jogo de uma forma muito transparente, com a convicção de que há sempre pessoas mais bonitas do que nós em todo o mundo, e, portanto, se a pessoa que está connosco quiser ir à procura de alguém com uma característica A ou B ou C mais apelativas do que eventualmente nós temos, certamente que irá encontrar, meu Deus, milhares e milhares de pessoas com esse tipo de manifestações. Todavia, quando nós estamos com alguém, também temos a noção de que é o pacote e o vínculo que, entretanto, se cria que vale por tudo o resto. E estas pessoas, muitas vezes, não são tão seguras delas próprias. Por não serem tão seguras, aquelas parecem estar sempre a precisar de aprovação ou, pelo menos, de alguém que, de uma forma mais ou menos explícita, lhes dê a entender que elas são o máximo. Precisam de o fazer quase compulsivamente para se sentirem adoradas. As pessoas que precisam de se sentir adoradas são, invariavelmente, pessoas mal amadas. Só para terminarmos, ainda temos aqui tempo para mais uma pergunta. Quando se fala nessa questão das mensagens e há pouco o Eduardo falava de aplicações que apagam, quando há uma necessidade de esconder mensagens é capaz de ser razoavelmente fácil da pessoa a perceber-se que está a fazer algo errado? Não sei, digo eu. Vamos lá ver. As pessoas que fazem isto de uma forma repetida parece que nem sequer têm uma ponta de culpabilidade. Nem sequer. Parece nem ser incapazes de se colocar num lugar do outro. Se em vez de eu estar a fazer isto com a pessoa com quem eu estou a viver, fosse ela a fazer isto com outras pessoas, como é que eu me sentiria nesta equação? E muitas vezes não o fazem. Portanto, às vezes não há nem uma dose de culpabilidade, nem sequer uma capacidade de serem empáticas a ponto de retirarem daí consequências. Portanto, evidentemente que sabem muito bem do que é que estão a fazer, tanto sabem que vão tentando na medida do possível limpar o rastro, mas evidentemente que a questão que está mais presente nisto é o modo como acima de tudo, pior até do que trair, não é? Estão a ser desleais, e a deslealdade quando se tem uma relação que é uma relação intensa, é uma coisa tão feia e tão ameaçadora em relação a qualquer vínculo amoroso que no fundo eu acho que não há uma relação que valha depois de uma deslealdade como essa se tornar prática comum. Isto se calhar dava para um segundo episódio, eu não sei, porque é um tema mais complexo do que parece à partida. Podemos continuar na segunda-feira. Pronto, na segunda-feira continuamos para o Cushioning Part 2, já que tem nome inglês até parece um filme. Eduardo, um grande abraço, um bom fim de semana e até segunda-feira. Um bom fim de semana, Eduardo. Até segunda-feira, um grande abraço para os dois. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.